Música Linhaz da Beira, uma pequena aldeia de Celurico da Beira. É aqui que vive David com a família. Há quatro anos mudou de cenário, trocou a confusão da metrópole para a tranquilidade de uma aldeia do interior. De lado da minha mãe realmente tenho algumas raízes aqui na Beira. Por coincidência tenho um trisavô que até foi juiz aqui em Celurico da Beira e nasceu cá uma bisavó minha, cujo nome eu dei acabei por dar à minha filha. Mas de resto eu estou nascido e criado em Lisboa. Os meus pais também já toda a vida estiveram em meios urbanos. E portanto isto foi mais uma atração que eu tinha pela agricultura e pelo campo e pelas zonas de montanha do que outra coisa. Há muitos anos que eu tinha essa tentação de mudar para a província, para o meio rural. E chegou uma fase da minha vida em que eu achei que ou era agora ou nunca e mudei. Bom, eu em Lisboa fiz muita coisa, trabalhei mais de 20 anos em Lisboa, tive várias funções. Eu fui jornalista, fui investigador em ciências sociais, fui consultor, trabalhei em organizações sem fins lucrativos, trabalhei para o Estado, fiz assessoria. Portanto sempre trabalhos essencialmente intelectuais e em frente ao computador. E uma das coisas que me atraía muito também nesta mudança era poder trabalhar de pé, poder trabalhar com as mãos. Achei que me dava outra saúde e outra qualidade de vida. Apesar do sossego desta aldeia histórica, da vida divide-se entre o rebanho de ovelhas de raça bordaleira Serra da Estrela e todos os trabalhos que sempre tem para realizar na propriedade de 15 hectares. Porque realmente há sempre muito para fazer. Para já o gado é diário, portanto todos os dias elas têm de comer, todos os dias têm de sair da loja. Ou se tiver um muito mau tempo, podem ter que ir na loja, mas temos de lhes pôr lá comida também, temos de lhes recolher ao final do dia, temos de lhes fazer as camas. E depois há tarefas que se vão impondo, por exemplo há vedações. Eu ainda estou a vedar, a propriedade é bastante grande. O rebanho quando era pequeno havia sítios onde se ficavam bem, mas agora são mais falta ao pasto, tenho tendência para fugir, descubro passagens que não me tinham ocorrido, lá devo pôr mais um bocado de vedação. Há podas que tipicamente se fazem nesta altura, pequenas reparações. O inverno aproveita-se muito para ir fazendo pequenas reparações e trabalhos assim mais associados a edifícios e a construção. E aí se depois a medida que o ano vai rolando vão sempre surgindo outras tarefas, vem a primavera, vem a horta, vem sementeiras e por aí fora. Na verdade eu arrisquei bastante porque eu não tinha assim um plano muito definido. Eu sabia que queria viver numa zona rural, queria fazer, instalar aqui a minha família e viver aqui o resto da minha vida. Na altura surgiu a oportunidade de fazer um projeto de produção de mirtilo com financiamento de jovem agricultor e portanto eu agarrei nessa oportunidade sem ter propriamente uma grande paixão pela questão do mirtilo, mas foi mesmo quase um pretexto. Depois esse projeto acabou por não correr bem, mas o passo já estava dado, já tinha comprado a propriedade e portanto entre vender e reformular o projeto, resolvi reformular o projeto. E orientei-me para o gado, a ideia será a médio e longo prazo produzir queijo, isto passa por um processo de aprendizagem no qual eu estou e eventualmente outras coisas, mas sempre numa base de agricultura muito tradicional, de base familiar. David foi se readaptando ao campo e foi aprendendo o pastoreio e a agricultura, não só através do mundo digital, mas também através da aprendizagem com os pastores da zona de Linhais da Beira. Pessoas assim como eu, que tenham comprado gado já à tarde pela primeira vez, penso que são relativamente raras e é toda uma experiência, porque os animais, a agricultura ainda é como a outra, agora com os animais ficamos sempre aflitos, como é que vai correr, como é que não vai correr. Quando trouxe as primeiras ovelhas e as soltei no campo, pensei, e agora o que é que eu faço, como é que eu as chamo, como é que lhes dou a volta, etc. E pronto, foi toda uma aprendizagem. E essa aprendizagem fui fazendo também em contacto com os pastores da zona. Tive a sorte de ter aqui um pastor muito experiente aqui em Linhais, há vários pastores aqui em Linhais, mas há um que tem mesmo muitos anos disto, que é o Sr. Francisco e tem sido um mestre para mim. E eu, enfim, estou sempre a amassar o homem e a perder o tempo dele com perguntas e etc. Ele tem sido muito simpático, tem-me ensinado imenso. E depois comecei a ir às Romarias de Gado, que há aqui nas festas do verão, em que tradicionalmente os pastores dão uma volta à capela com o rebanho, etc. E reparei que isso eram momentos privilegiados de aprendizagem, porque realmente juntam-se ali os pastores, a conversa é quase toda ela sobre gado, e eu vou ouvindo de um e do outro e vou fazendo umas perguntas, e portanto é assim uma espécie de um curso informal que tenho feito. Por outro lado, vou fazendo também uma parte da minha aprendizagem autodidata, quer dizer, eu dou-lhe um exemplo, tenho aqui uma erva que apanhei, que é a Serradela, da qual me falaram os pastores, que o gado gosta muito, mas além do gado gostar muito dela, normalmente o gado gosta para uma razão, é que ela tem algum conteúdo proteico e portanto é muito nutritiva. E eu fiz pesquisa sobre a espécie, identifiquei-a aqui em campo, vi que temos duas espécies espontâneas, isto é um tipo de planta que inclusivamente compra sementes disto para espalhar no campo, para semear, mas eu faço questão de utilizar só sementes de origem local, uma parte do meu projeto aqui passa por utilizar exclusivamente recursos locais, autóctones, e portanto eu tenho feito um trabalho de identificação das espécies, ando aqui na primavera quando ando com elas em campo, estou muitas vezes de joelhos no chão a arrancar plantinhas e depois vou para casa ver, consultar e falar com pessoas, com botânicos, etc., para tentar perceber as espécies, para perceber o tipo de pasto, porque o tipo de pasto é essencial também para a qualidade do leite um dia. Sinto-me muito bem, sinto-me em casa, essencialmente. Fomos muito bem recebidos pelas pessoas daqui, foi talvez a experiência mais positiva que tivemos neste processo. Diz-se muito, portanto as aldeias são meios pequenos, há sempre, quem venha da cidade estranha, ou pode estranhar também o relativo isolamento, haver pouca vida social, mas uma das coisas sempre é, é uma é muito pequena, toda a gente as pessoas falam muito umas das outras, etc. e tal, e portanto há um pouco esse receio de que possa não correr muito bem, ou que as pessoas tenham desconfiança em relação a nós, mas não foi nada disso, as pessoas aqui receberam-nos com grande generosidade, de forma calorosa, acarinharam-nos, têm-nos acarinhado, a nós, agora às crianças, que temos também, e isso faz-nos sentir realmente em casa. De cidade para o campo, a vida de David Sousa veio dar uma volta de 180 graus. Nestes quatro anos, sendo satisfeito e realizado, neste regresso às origens. Sérgio Caetano, Beira Alta TV, em Linhós da Beira. Sérgio Caetano, Beira Alta TV.